Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, hora do show, hein? Fechamento diário, alta infinita, 120k chegando, chama o Carlos aí, lá do grupo do Tergan, quem não tá lá, tá perdendo, tá? Bem simples, hein? Você vai deixar o like, você vai se inscrever, se você não for inscrito, você vai compartilhar, você vai comentar como é que foi o seu dia de bolsa hoje, e você vai olhar no primeiro comentário, porque tem alguns vídeos de hoje, afinal hoje teve bastante coisa pra gente comentar. Falamos de Baby Dogecoin, falamos de hoje aqui neste canal, falamos de carteira de membros, falamos de eleições no canal 2 e falamos de novo, o de hoje acabou de sair, o vídeo de hoje no canal 2, no primeiro comentário, complemento ao vídeo desse canal aqui, tá? Enfim, fechamento diário começando e olha, preparem, vem comigo, vem comigo! Bora lá então, nós temos aqui um bitcoizão, dando uma leve reagida, vai 2.79, realmente o destaque aqui fica pra essa burrice que eu acabei de fazer aqui, peraí, volta lá, destaque fica pra Coinbase, negócio de Coinbase, cadê Coinbase? Aqui ó, isso, tá? Destaque fica para nossa... Olha lá, erramos aqui ao vivo duas vezes já, chega né? Chega de errar agora. Ô, essa... esse trading view aqui tá de sacanagem, não é a setinha que move isso aqui? Não é, né? Mudou isso daqui, né? Enfim, né? Tudo bem, vai. Essa trading view tá de sacanagem aqui, né? Dois cliques, né? Tô esquecendo as coisas aqui. Tá bom, enfim, tá? Bitcoin 2.81% de alta, fora a humilhação que me fez passar aqui agora, tá? Mercado Cripto dando uma leve animada, é um clique só, tô muito louco. Muito vídeo que eu já gravei já, tanto vídeo pros canais e também o curso Day Trading lá que tá saindo bonito, inclusive, tá? Mas olha, Bitcoin dá uma animada, vamos passar bem rápido, tá? Ethereum 3.66%, tava na hora, né? Mas assim, não recuperou nenhum patamar tão importante assim. É mais o nosso querido mundo cripto estagnando onde já tava, só que estagnando com alta já que tinha caído e não deveria ter caído, tá? Solana, 3.56% de alta, voltando pros 33% e Cardano, um pouquinho mais pra trás, 2%. Pra quem assistiu o vídeo de Baby Doge, espero que tenha pego uma boa comprinha, afinal, nós comentamos aí sobre uma comprinha e o ativo reage muito bem no dia de hoje. Chegando a bater aqui 12.66%. Se você não viu o vídeo do Baby Dogecoin, tem uma oportunidade aqui e ainda tá barato. Vídeo lá no primeiro comentário, tá? Bora aí, Skakezinho um pouco estagnado lá no 4.6% e BNB dando uma reagida legal, mas também deu uma seguradinha positiva aí nesse 286.5%. Mundo cripto, tá cheio de oportunidade, você consegue me acompanhar mais de perto no mundo cripto lá na área de membros, tá? É de graça, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. É dinheiro de um pão, é dinheiro de uma pizza que você deixa de comer. Vire membro do canal pra me acompanhar mais de perto e pegar os melhores bizus do mundo cripto. Fora isso, às vezes eu falo um pouquinho aqui em vídeos abertos no canal. Agora chega, tá? Se você não tá ligado em cripto, você tá dormindo no ponto. Se você não sabe mexer em cripto, lembre-se que você tem o curso na descrição. O link tá aí, é só procurar o que você acha pra aprender a mexer em cripto e aproveitar pra se dolarizar, tá? Se bem que quem se dolarizou hoje tomou na tarraqueta, tá? Ou na cesta, enfim. A gente vai falar disso agora. Vamos lá pra B3? Vamos lá, hein? Que isso, hein? 5.55% de alta, hein? Deixou aquele dia lá de 2.77% no chinelo, né? Nós temos uma alta absurda no dia de hoje. São 6.150 pontos. Daí, obviamente, o fechamento tá um pouquinho abaixo. Mas nós voltamos acima do 116.672, região que nós não vimos, olha, desde junho, tá? Então, assim, muita alta pro dia de hoje. Nosso mercado precifica resultados do primeiro turno, que eu já falei sobre isso, inclusive, na análise das eleições, tá no primeiro comentário, tá? Vai lá que vale muito a pena assistir a análise de eleições e como refletiu aqui no mercado. E, claro, tendo as minhas previsões pro segundo turno, tá? Incrível alta precificando esse primeiro turno, que surpreende aí. Direita mandando ver aí, Senado e Congresso. Olha lá que pancada, hein? Não parou de subir, tá? E BOV 5.54 sobe até mais que o Miniíndice, tá? O Miniíndice fecha 5.47, BOV 5.54. É porrada de alta sem parar aí, tá bom? Muito bom o dia. Deu até pra fazer uma comprinha bonita aí. E na volatilidade, acabei saindo com um ganho um pouquinho menor. Mas olha lá, daria pra ter pego infinitos pontos aqui, né? Pancadaria de alta, né? Gap de alta e continuou subindo e vai, tá? O dólar, em contrapartida, achou uma região de suporte que não tava traçado aqui. Então, isso aqui é um tracejo lá do curso cripto, mas só pra vocês verem. Curso cripto, ó. Curso de day trading, tá? Mas só pra vocês verem aqui que é mais um suportinho que respeitou, tá? Respeitou aí o 5.196 o dia inteiro, basicamente. Uma pancada de baixa aqui no dólar. São 242 pontos, tá? 4.44%. Então, pensa que 100 pontos no dólar são mais ou menos iguais a 5.000 pontos no índice. Pense nisso, tá? Então, tem uma pancadaria no dólar. Que dólar despenca, índice explode, Bob vai embora. Que dia de mercado, tá? Vamos lá pros nossos ativos queridos agora. Obviamente, nós criamos uma expectativa de repique amanhã, né? Não vai ficar subindo loucamente, tá? Uma correçãozinha aí. E prepara o choro aí que amanhã vai ter a galera desesperada achando que o mercado acabou aí por causa de uma queda de correção. Prepara, hein? Prepara. Oi, BR3 na tela. 5.13% de altos. São 66.78 milhões de volume, hein? Olha, dando sequência ali pra aquele bizu lá da reversão semanal que nós falamos. Eu já falei sobre isso aqui nos vídeos de hoje, tá? Mas eu complementei lá no vídeo do canal 2, assista lá, não vou nem ter muita delonga aqui nessa análise de hoje porque já tá tudo em vídeo. No primeiro comentário você acha. Vamos lá direto pra IRB, ou não, melhor, Cash 3. Cash 3, 7.96% aí de alta, tá? 47 milhões, anima bastante aí. E no afterzinho ficou por elas mesmo, tá? Bastante alta, né? Saindo lá do fundo do poço, dando razão também pro nosso candle semanal que apontou uma inversão. E nós temos aí quase 8% de alta. É o que eu falo, comprar na baixa, né? Comprar principalmente nos bear traps aí. E se você não sabe o que é um bear trap ou um bull trap, tem que estudar, tem que aproveitar. Pega o curso, tá na descrição. Vem aprender gráfico porque enquanto tem gente chorando que gráfico não funciona, você vai pegando dinheiro do mercado e lá vem rompimento de LTB, hein? Ela vem mesmo, tá? Atenção forte aí pra uma Cash 3zinha com futuras altas magníficas, tá? Mas olha, Cash 3, 7.96% de alta, nem é destaque, tá? IRB apontou pro alto, subiu bem no dia de hoje e devolveu bem também, tá? Chegou a bater 7.27% de alta, fica 1.82% aí de alta, apenas 71.14 milhões aí de volume. Semaninha aí começando, dando também razão ali pra inversão, mas também sem muitas grandes altas aqui por enquanto, tá? É, IRB devolve grande parte do movimento, infelizmente, tá? Afterzinho até cai um centavo, tá? IRB sendo IRB, sem grandes novidades. Pelo menos deu sequência ali pra alta da sexta-feira, tá? Taurus, Taza 4 também, ó. Andou bem, né? Brigou e meio que sustentou o 16.55, depois utilizou como região de resistência, tá? E devolveu os 3.23%, pelo menos positivou, zerou, né? Zerou o prejuízo aí até o final do pregão. E o afterzinho sobe um centavo de leve. Taurus, hein? Bem indecisa essa Taurus, hein? Mas olha, olhando o mercado do jeito que tá, acho que veremos mais alta aqui. Imagino uma retomada aqui do 16.55 pra uma Taza 4, tá? Cognas, 0.34% aqui de queda. Nós temos ali uma quedinha que foi recuperada, na verdade, né? Nossos ativos de educação aí sofreram bastante hoje. Chegou a 8% de queda e volta pendurada lá no 2.95. E 2.95 realmente a região de resistência do ativo, tá? Continuamos sambando por ali. E aqui nós temos um gigantesco bear trap, tá? Obviamente, né? Que destopou muita gente aí pra depois voltar. Tadinho de quem destopou, né? E Duke 3, 1.59 de queda. Ser educacional nós temos 2.36 de queda. E anime 3 nós temos 0.66 de queda. Cogna fica melhorzinha no caso, né? 0.34 apenas e com um afterzinho brigando no 2.95, fecha no 2.93. Ficou 0.0 na verdade, tá? Gafis é 1.61% de queda, hein? Essa oferta de ações realmente bruxou o mercado em relação a Gafis, que chegou a bater os seus 4% de alta e negativou. Inclusive no after, cai pra 7.92, tá? Nós temos aqui, ó... Cirela com 9% de alta. EasyTech nós temos aqui 8% de alta. Curry nós temos 7% de alta. Tem ainda, deve ter uma alta também, né? 3.32, MRV 2.25 e Gafis lá na Pindaíba. É bem frustrada, né? Com esse papo de oferta de ações, infelizmente, tá bom? Por enquanto nós vamos observando de perto. E claro, o trabalho de posição aqui ainda faz sentido, tá bom? Claro que nós não conseguimos aí uma bola de cristal pra precificar essa oferta de ações, mas atenção, Gafis aqui ainda trará bons ganhos, provavelmente, pra quem for acionista, tá? JHSF surpreende, 4.86, né? Volta acima lá do 772, região que nunca deveria ter deixado. E o afterzinho abriu no próprio 772 e fechou por lá mesmo, tá? De qualquer jeito, 4.86%. Júlio lá no 8.14, hein? JHSF sobe muito bem. Deixou uma semana de inversão e parece que estamos aqui apontados pro alto mesmo, tá? Atenção pra JHSF. Continuamos roldando a bichinha, tá? Varejo. Olha, a Via fechou com 10.97% de alta aí, mas chegou a bater os seus 12.5 basicamente, tá? Muita alta. Americana 7.36 e Magalú 9.6. Magalú, a gente vai falar dela, tá? Via parece realmente ter uma força ali pra buscar o 3.82. E pra quem trabalha oposição comigo lá na área de membros 1.89, é só risada, tá? Então é o que eu falo. Aprenda a comprar na baixa. A Via começa a desenhar aqui um fundo ascendente que ficou lateralizado por um tempo, mas parece que nós veremos agora uma nova pernada de alta. Atenção aí pra nossa querida Via. É 421 milhões de volume. Magalú 4.6, vai lá e busca 9.6, busca o 4.97. Região de resistência. Hoje foi no ponto, tá? Atenção pra Magalú e pra americanas também. 1.10 bi. E nós enxergamos aqui, obviamente, se Via buscar o 3.82, rompimento do 4.97. Pra uma Magalú. Que devolve um pouco no after, tá? Normal, sem problemas até aqui. Mas varejo muito forte no dia de hoje, tá? Cozã, é o que eu falo, né? Estude gráfico, né? Não adianta quantas mil vezes eu falar aqui. A galera vai chamar de coincidência, não tem jeito, tá? Padrão de inversão, socada de alta. 3.16% e a boa compra do semanal fica de novo pra trás. Rompemos ali o 18.26, tá? E usado como região de suporte, ainda. 198 milhões aí. Atenção para Cozã, hein? Cozãzinha já vai dando um novo upside aí. Rompimento do 19.51. Talvez até confirme uma busca pelo 21.38. De olho em Cozãzinha. Banco do Brasil. Olha, essa aqui foi a gangorra do dia, hein? 7.63% de alta. Um ativo que chegou a bater 9.5 logo na abertura. Devolve, adivinha onde? Lá no 40.51 por umas duas vezes aqui. Mas se você olhar o gráfico um pouco menor, você verá que foi basicamente 3, né? Nos gráficos de 5 minutos, tá bom? De qualquer maneira, responde e volta pra uma alta. Afterzinho, inclusive, muito generoso, né? Fechamento no 41.46. Busco 41.60. Nossa querida Banco do Brasil. 7.63 aí. Bem animado com resultados aí, obviamente, do primeiro turno. Fica óbvio, né? Pra quem é um pouquinho mais ligado em política, né? Bradesco, Bradesco, é o Banco do Brasil e Petrobras. Deixa muito claro o motivo do ânimo do mercado, tá? Eu sei que tem muita gente achando que é por causa que o Lula fez 48%. É só dando risada, né? Nós temos duas, várias, na verdade, duas estatais, duas grandes estatais, Banco do Brasil e Petrobras, com um super ânimo de alta, com 1.84 bi de volume, Banco do Brasil. Petrobras, a gente vai chegar lá daqui a pouco. E óbvio que é porque o mercado prefere e ficou feliz com resultados aí da direita em Congresso e Senado e por causa dos números que surpreenderam do lado do Bolsonaro na candidatura de presidente, tá? Então, atenção pro Banco do Brasil. E de novo, não deixa de assistir o vídeo do primeiro comentário, minha análise sobre o primeiro turno, bem rápida, lá no Canal 2, tá? E Tube 4, 6% de alta. Tambi 11 aqui, nós temos 5.37, Bradescão, hein? Que Bradescão, hein? 6.91, foi lá brigar no 21 e cacetada lá. Quanto é que é isso aqui? 21,35? 21,34? É, 21,34, tá? Regiãozinha de acúmulo, olha que bonito, no ponto, né? Basicamente no ponto, tá? Região de acúmulo que eu puxei um pouquinho pra frente no dia de hoje. 1.5 bi, Bradescão socando compra, que o gráfico semanal até demora pra atualizar, é tão forte que foi a alta, tá? Enfim, né? Gigante Bradesco, tá? Bisú da área de membros também. Se você não é membro do canal, você perdeu todas essas altas. Por quê? Porque você não me segue mais de perto. Vire membro do canal, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. É de graça, né? Melhor do que ficar assinando relatório de gente que não tá nem aí pra você, tá bom? Venha ser membro do canal. Garanto que tu vai curtir, tá? Seja membro, tá aqui abaixo do vídeo. E claro, se você estiver no iPhone, tem que ser pelo computador. Depois você consegue acompanhar tudo pelo iPhone, tá? E lógico, é o que eu falo. Estúdio e curso também, né? LTB, região de suporte, bateu e... Enfim, né? Vou ficar falando isso aqui pra aqui, né? Galera não quer estudar, paciência. Vai perdendo os bizus aí. PetroRio faz oferta de ações e anima também, né? Justamente, tá? São... Ou melhor, recompra de ações. Falei errado, tá? 6,89% de alta, virou 5,12%. Mas que é entre nós, né? Se a própria empresa está comprando as ações nesse preço, quem sou eu pra falar que na hora de comprar PetroRio, tá? 6,85% 3R Petróleo. Reconcavo aqui nós temos 4,43%. Enalto nós temos 5,51%. E Petrobras, 7,99%. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá bom? Petrobras, né? Deu comprinho no suporte que eu comentei. E aí, né? Enfim, vamos lá, hein? PetroRio. Novamente. Compre com cautela, mas... Se a própria empresa está comprando os ativos dela mesma, nesse preço, tá interessante. Tá, Eletrobras? Não foi falta de aviso também, hein? A Aftermarket sobe ali os seus... Nossa, pancada, hein? Foi o quê? 20... 23 centavos, hein? Carambolas, hein? 6,63%. Sai lá do fundo do poço. Região do 41,83%. Também foi avisado isso aqui. A gente mastigou lá na área de membros. Pancada de alta. Mas eu falei aqui no fechamento também, pra ser honesto, tá? E aí, nossa querida Eletrobras vai subindo, hein? Olha lá, hein? Júlio no 47,87. E o mercado talvez até anima com a própria Eletrobras. Talvez os investidores estivessem ali um pouco confusos sobre uma desprivatização, né? Se bem que já tinham falado que era impossível. Mas enfim, tá? Agora, o troféu pra hoje, mais surpreendente, é a Sabesp, né? 1,5 bi, né? Que rompe ali o 15,94. Olha lá onde é que a gente foi parar, né? Isso aqui não tem a ver com o presidente. Assim, com o nosso querido Tarcísio aqui, que será governador de São Paulo, muito provavelmente. Já que a Haddad tomou uma lavada aí no primeiro turno, tá? E aí, abre muito violento. Obviamente, com volatilidade, como esperaríamos. Chegou a bater 21% de alta, praticamente. E se sustenta acima dos 55,94. E pra variar, é uma região de suporte que já estava traçada aqui no nosso querido canal, tá? A gente já tinha visto isso aqui, 55,94, lá de trás. E o mercado ainda não esquece a região de suporte e resistência, tá? Estude gráfico, estude os cursos que tem aqui. É de... Mano, olha, o conteúdo que você vai ter é de graça, basicamente. Então, comprou o Eteu, tá na descrição, curso de B3 ou cripto, os dois te ensinam na análise gráfica. Mas escolha qual mercado você prefere, tá? Sinceramente, sensacional, tá bom? Inclusive, vale lembrar que nossa querida Sabesp tinha dado compra de novo numa linha de tendência de alta. linha de tendência de alta. É, vou falar o quê, né? Pancada ali no gráfico semanal, né? Pra quem pegou aqui e já bateu nossa querida renda fixa tranquilamente, tá? Sonipar, 7,41. Finalmente, essa safada aqui me positiva no trabalho de posição que eu tinha feito lá na carteira pública. Meio que acompanha o Massabesp, lógico, com ânimo um pouquinho menor. Mas 7,41% de alta aí. Dá uma devolvida no after de 8 centavos, mas passa ali no nosso trabalho de posição. Buscou o 17,05 como nós falamos anteriormente, tá? E aí lá vem a alta aí pra Sanepar, hein? Atenção, o mercadinho tá ficando bonito, hein? Mamão com açúcar, hein? Ó, pose 3, 3.86. Como eu sempre falo, ativos que subiram demais, de repente eles param de subir, tá? Pose 3, gap de alta, mas fecha ali abaixo dos 93 como resistência, tá? 30,59 milhões de volume. Nós temos uma pose 3 aqui. Cansada, tá? É um ativo que eu não olharia mais muito, ficaria mais focado em outras oportunidades e protegerei minha posição em pose 3. Análise bem rasa e bem rápida, tá? Vale 3, também não foi falta de aviso. São 20 centavos de alta, são 73,24 rompido, né? Inclusive a abertura foi por lá, né? Temos uma abertura no próprio 73,24, região de resistência, tá? Bear Trap, enfim, eu pareço um papagaio, mas é tão básico pra mim. Eu não sei porque tem gente que insiste em falar mal de análise gráfica ou achar que não funciona, né? Mas enfim, 2,72%, lá vai valizinha. Tem gente esperando isso daqui, não é uns 50 reais ainda, hein? Vai cansar, vai morrer esperando. Ó, os em Minas 2,66, nós temos uma GGBR4 aqui, 2,91, e uma CSN 4,17. Altas maravilhosas aí no dia de hoje, que pegam muita gente de calça curta na volatilidade, mas foi embora e subiu no after, né? Afterzinho foi a lenda máxima, né? Incrível, né? Incrível. Embraer 4,29, até a bendita da Embraer, resolveu dar uma alta no dia de hoje, depois de encontrar bastante defesa. Ano 11,73, tá? Atenção pra Embraer, hein? Tem oportunidade surgindo aqui, hein? Por mais que você não queira acreditar, hein? Embraerzinho, ó, o gráfico semanal demora um pouquinho também, mas atenção pra bendita, hein? 4,29% aí de alta. Animando, hein? Mas não anima tanto, apesar de eu achar que cabe uma comprinha aqui, até talvez mais conservadora e melhor do que a Aéreas, não anima tanto quanto a Aéreas, hein? Olha lá, Gol 4, 12,54% de alta, fazendo uma força pra voltar ali pra patamares que não deveria ter perdido. O Afterzinho volta ali pros 10, né? Com uma correção de 5 centavos. E a Azul 4, 11,35% de alta. E o After sobe 1 centavo ainda, tá? Então, a Aéreas deram oportunidades, tá bom? Fechamento de área pra isso. Pra nós pescarmos oportunidades tanto de especulação quanto de buy and hold e trabalho de posição. A Azul 4 deu a sua oportunidade, quem não pegou, perdeu aí já seus 15%, batendo de novo uma bendita renda fixa, tá? Então, Diorin em Azul 4, Diorin em Gol 4, Aéreas decolando junto com o ânimo de mercado. Sensacional, são destaques também junto com o Sabesp, mas o percentual de Sabesp, se fosse 10%, surpreenderia mais do que esses percentuais de Gol 4 e Azul 4, porque são ativos mais voláteis, tá? Multi 3, 6,74. R-Malls, 4,88. Nós temos IGT-I11, nós temos aqui 6,43. E a Uso 3, nós temos 5,63. Multi 3 vai embora, hein? E utiliza o 25,40. Não, ainda não atualizou, né? Esse gráfico de 15, sacanagem. Multi 3 ali, ó, foi embora, nem utilizou, né? Só correu, né? Afterzinho ainda subiu um centavo, tá? Multi 3 rompe aqui o 25,40. Tá ficando bom, hein? Tô feliz, hein? Eu sou acionista de Multi 3, eu tô feliz. É o melhor shopping, na minha opinião. Entrega a maior alta no dia de hoje, mas isso é muito volátil, tá? Amanhã pode ser IGT-I, amanhã pode ser Also 3. Mas olha lá, os shoppings vão ficando mais caros. Quem não comprou na baixa, vai chorar mingar, tá? BMG, 4,42, fecha nas máximas. Aftercare, 2 centavos. BMG, B4, ainda estagnada, né? Tá aqui um ativo que tá barato ainda. 1,74 milhão, leve e alta, tá? Se você olhar pra uma Bepan, 9,89. Bepac, 11. Aqui nós temos 6,21. São ativos que subiram mais, tá? Banrisu ficou muito bonito também. 3,66, um ativo mais tranquilo. Entrega boa volatilidade aqui. E a BCB, 4, nós temos aqui 6,16. A BMG não decepciona, mas também não surpreende, né? É tranquilo, tá? Lojas Renner, 8,15% de alta. 521 milhões aí de volume, tá? Rompimento de região importante aqui em Lojas Renner, é o que eu tô falando, hein? Olha a busca pelo 35,9,5, hein? Vai ficando mais caro, já falei, compra aqui do 21,12, do 23,34, lá atrás. Lá na área de membros, hein? A atenção pra Lojas Renner, hein? Vai subindo, tá? Marisa, vamos lá, vamos ver Marisa. 6,28. Guararapes, nós temos 8,35. Fica tão bom quanto Lojas Renner, um pouquinho melhor, inclusive. E a B3, nós temos 5,79. Nossa Centauro SBFG fica 6,41. Viva 3, vamos ver Viva 3 aqui, 3,36. Um pouquinho mais tranquila. Somatriz, 7,36. Fica bem forte também. E a Arezzo, nós temos 4,25. É só um dia bom. Hoje é excelente, tá? Mas de ouro em Lojas Renner, vamos torcer para não ser um Bull Trapsul daqui, que continue subindo, tá bom? Excelente percentual. Bif 3, 2,79%. Bate no 3,08. Acho uma defesa. Dia de indecisão. Frigoríficos já vem apanhando, hein? Atenção aqui para Bif 3, tá? JBSS, 2,55. Nós temos BRFS 3,6,13. E Marfrigzinha, 1,82. Atenção especial para Marfrig. Mas nós já cansamos de falar sobre isso lá no Bom Dia de Membros, tá? Banco Inter, 4,31%. Nubank entrega 2,78%. Percentuais que decepcionam, para falar a verdade, tá? Nós queríamos mais aqui de Banco Inter. Chegou a bater 7,58. Devolveu. A Aftercare, 3 centavos. E o R$16,90 vai ficando um pouco para trás como região de suporte. Mas ainda cabe uma compra boa e interessante aqui em Banco Inter, tá? Quem surpreende é a LocalWeb. E não foi falta de aviso aqui também, tá? 905 era boa compra, mesmo que te deixando levemente para trás em alguns dias. Aqui um dia só, né? Então nós temos aqui 9,22%. Vai lá de volta para os R$10. Afterzinho sobe lá para quanto? Afterzinho cai, na verdade, né? Não, sobe para 9,86. Estava atualizando aqui, 3 centavos, tá? LocalWeb surpreende também. Com um bom percentual de alta, hein? Atenção aí para a LocalWebzinha, tá? 9,22 de alta. Ainda tem uma compra aqui ainda. Diferente de uma Pose 3, por exemplo, na minha opinião. Quem decepciona, mas não é surpresa também, é Tips 3. Por quê? Porque achou uma região de resistência. Andou positiva hoje, seus 6%. Mas é normal, nós temos umas realizações aqui. Porém, o ativo parece estar corrigindo para dar sequência aqui a talvez uma tendência de alta. Então a correção pode ser chata aqui. E tem regiões aqui anteriores de defesa do preço, tá? Acho que está acumulando para rompimento dos R$1,84. Atenção para Tips 3. Volta lá para os R$71, cai 4,47%. Já veio de grandes altas aqui realmente, tá? Mas eu acho que está pegando fôlego para buscar o 2,02 e até o 2,58 se bobear. Triunfo. Bastante volume hoje, hein? 7,33 milhões. Começa uma semaninha feia, para falar a verdade, de correçãozinha. Mas tudo bem, tá? Alguma coisa tinha que cair hoje mesmo. Petrobras deu boa compra lá no 28,82. Deu gráfico semanal de inversão. Deu candle diário de inversão. Bancada de alta com uma certa calmaria do mercado. Com um volume de 5,71 bi. Absurdo, tá? Pompe de volta 31,24. Mantém a alta. O ativo que chegou a bater aqui os seus 9,58. Meio que mantém quase toda a alta, tá? Excelente, né? Gap de alta meio que ditou ali o movimento da Petrobras. Atenção, hein? Fica óbvio o que o mercado está precificando, hein? Precificando a direita no poder, tá? LTB do gráfico semanal meio rompido, hein? A atenção aqui, tá? Porto Belo, nós temos 12,15%. Que pancada de alta, hein? Pancada mesmo. Tem toma, não chegou ali no 12,05. Mas 12,15, muito bom, tá? Deixou uma defesa lá no 10,12. Acho que eu até tinha comentado no fechamento semanal ou nos fechamentos diários anteriores sobre o 10,12 ser uma ponta de compra, tá? Mas era uma compra um pouquinho mais arrojada. Acredito que quem comprou por aqui não encheu aquela mão, tá? Então 12,15, excelente alto. Cuidado com correções agora. Pra quem não comprou na baixa, tá? Tinha S3, 4,06, me deixa muito feliz também. Afinal, trabalhamos posição lá na carteira pública em Tinha S3 e voltamos pra uma briga do 12,63. Excelente alto, hein? Chegou a bater 5,5%. Fecha no 4,06. Afterzinho, só sobe um centavo. Vivit S3 entrega 3,713. E, obviamente, elas estão aí com altas meio que generalizadas de mercado. Atenção, hein? Buscar o 13,24 agora é um pulo, hein? E lá vamos nós com o Tinha S3. Ótima pagadora de provento. Tá muito bonito isso daqui. Padrões de inversão no semanal também. Já tinha vindo lá no final de agosto, na verdade, tá? Então, atenção que a nossa querida Tinha S3 ficou bonita, hein? Ficou linda, tá? Agora é ver se rompe esse 12,63, tá? B3 S3, 6,36% de alto. Chegou a bater os seus 9,4. Devolveu, mas manteve alto o dia inteiro. Afterzinho fica no 0x0. E nós temos uma B3 S3 buscando 14,42. Essa aqui também cansou de dar oportunidade de compra. Quem não comprou, acabou perdendo. Atenção pra B3 S3 vai ficando mais cara, hein? Olha lá, quem comprou 9,75 já tá com um percentual de alta mágico aqui. A própria B3, tá? Vegzinha 4,48. Rompimento aqui do 32,98. Utilizou o próprio 31,26 como região de suporte na sexta e no dia de hoje. Brigou no 32,98 ali, logo no começo do pregão. E pancadaria de alta, né? Muito bom a nossa querida Vegzinha. Pra quem comprou lá perto do 27,91. Bisula da área de membros também. 20% de alta, já bate renda fixa tranquilamente. Atenção pra quem tem VEG. É trabalho de posição, é holdar. E agora vai embora, hein? Atenção. É o que eu falo. Paciência e constância resolve tudo, tá? CVC B3 ainda decepciona. 6,97 de alta. Sem grandes, magníficas altas aqui. Mas pelo menos foi uma alta, né? 7,65 chegou a bater. Fechou bem, quase perto das máximas. Cai ali os seus 4 centavos. CVC B3 acompanhando a Helios, mas um pouquinho mais tímida. Ainda acho que teremos grandes altos aqui em CVC. Seguindo o gráfico semanal de inversão, tá? PET 6,29. Mais uma que tá dando oportunidade de compra ainda. Lateralizadíssima nessa região que ela está. Tem grandes novidades. Mais uma alta muito boa no dia de hoje. E o After sobe 3 centavos. E o Home 3, 2,4. Algumas coisas tem que cair, é óbvio, tá? Home 3 acaba entregando um pouquinho a paçoca. Já performou muito bem ali na última... Sexta-feira. E aí, justamente, deixa o 17,24. Volta muito forte ali pro 15,01. Bastante volatilidade em Home 3. É o que temos pra hoje, beleza? Deixa o like, se inscreva, compartilha, me comente. O que você achou do dia de hoje? Vídeos no primeiro comentário. Curso na descrição. Vire membro. Partiu. Amo vocês.